Um motorista de Uber de Santos é o primeiro na cidade a conseguir, na justiça, autorização para exercer a função que é proibida por lei municipal. Este é mais um capítulo na briga de motoristas de aplicativos que tentam regularizar a atividade. Há quase um mês, Alexandre se sente mais tranquilo para trabalhar. Para onde vai, leva em mãos a liminar que autoriza a sua função como motorista de Uber. A ideia de entrar na justiça surgiu pouco tempo depois dele começar a trabalhar com o aplicativo há quatro meses. A gente estava passando por umas situações aí, referente a agressões, a emboscadas, e sendo apreendidos os veículos, tomando multa, entendeu? Através de outro advogado que é amigo meu, doutor Armando, eu conheci a doutora Valquíria e resolvi tomar providência para mim ficar livre, né? Trabalhar tranquilo. A advogada do motorista explica que se baseou em três pontos para conseguir eliminar. O primeiro deles diz respeito à inconstitucionalidade dessa lei municipal, porque é competência da União legislar sobre trânsito e transporte. Então, no caso, o município não poderia legislar sobre esse assunto. Num segundo momento, a gente alegou que haveria violação de um direito constitucionalmente assegurado, que é o livre exercício da atividade econômica. Essa lei municipal acabou criando uma verdadeira reserva de mercado em benefício só dos taxistas, deixando esses motoristas que usam o aplicativo Uber de fora, não deixando com que eles exercessem a sua atividade econômica. E, por fim, o que foi alegado é que a lei municipal acaba ferindo uma lei de caráter nacional, que é a lei da mobilidade urbana, que há muito tempo já autoriza a prestação de serviço de transporte privado de passageiros, que é o caso dos motoristas credenciados à Uber. Por enquanto, a medida só vale para o caso de Alexandre. Mas a advogada acredita que a decisão abre um precedente para que outros profissionais consigam autorização. O caso ainda não foi julgado em última instância, ainda falta guardar essa decisão. Sim, o julgamento agora depende do julgamento aqui em primeiro grau de jurisdição na cidade de Santos. Em seguida, dependendo do resultado, haverá recurso para o Tribunal de Justiça e ainda tem muito chão pela frente. Desde novembro, está em vigor a lei municipal que proíbe o transporte remunerado de passageiros por meio de aplicativo, como é o caso do Uber. A pena para quem desrespeitar é a apreensão do veículo e uma multa de R$ 1.500. Apesar disso, o serviço tem funcionado clandestinamente na cidade, o que coloca em risco motoristas e passageiros. Mesmo com autorização para trabalhar, Alexandre continua com medo de represálias de taxistas, os maiores insatisfeitos com a concorrência do aplicativo. A gente trabalha tranquilo, mas tranquilo entre aspas, porque ainda tem, a gente pode sofrer por outros meios, agressão emboscada por outros fatores que estão acontecendo. Eu acho que a gente, todos nós, como a população de Santos, a população dos outros municípios aqui da Baixada Santista, tem o direito de ir e vir e escolher o serviço que eles querem. Seria muito interessante que essa lei fosse revista e realmente a profissão, essa atividade fosse realmente regulamentada, se tornasse primeiramente lícita, regular na cidade de Santos e depois fosse regulamentada, regulamentada a atividade no tocante aos consumidores, ou seja, como os prestadores do serviço tem essa relação com os consumidores, com o poder público e até mesmo com a própria Uber. Então há necessidade dessa, primeiro se tornar lícita a atividade e em seguida se regulamentar todas as relações que dela decorrem.